Andando na estrada Pra me dar a mão, eu comecei a dizer Oh Deus, onde está você? Estou abandonado, estou desamparado Vem me dar a mão Deus sempre chega na hora certa Quando não tem mais jeito Deus aparece pra me ajudar Quando está acabado Quando é impossível Deus torna possível Entrega a vitória Em Suas mãos Não pare Prossiga Não desista Deus está contigo Não retroceda Não desanima Do que você sonhou Do que você sonhou Do que você sonhou Deus sempre chega na hora certa Quando não tem mais jeito Deus aparece pra me ajudar Quando está acabado Quando é impossível Deus torna possível Entrega a vitória Em Suas mãos Não pare Prossiga Não desista Deus está contigo Não retroceda Não desanima Do que você sonhou Do que você sonhou Não pare Prossiga Não desista Deus está contigo Não retroceda Não desanima Do que você sonhou Do que você sonhou Do que você sonhou Do que você sonhou Não para, não desista Deus está cuidando de tudo Não pare, prossiga Não desista Deus está contigo Não retroceda Não desanima Do que você sonhou Não pare, prossiga Não desista Deus está contigo Não retroceda Não desanima Do que você sonhou 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 Obrigado.